Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Agora, um carro totalmente diferenciado, hein pessoal? É um Fusca do ano 1976, que está muito mais novo do que carro semi-novo que você vê na praça aí, pessoal. Vou falar para vocês, hein? Esse está realmente diferenciado de ponta a ponta. É filhazão, é zero de mecânica, zero de tapeçaria, zero de lata, de pneu, de roda, tudo que você for imaginar, esse carro ele tem do bom e do melhor, beleza? É uma pintura de exclusividade, feita para quem conhece, né? Eu mexer com o carro antigo, tá? O carro ele brilha, ele tem um verniz diferenciado, tá? Meu, é incrível, está muito novo. Você que está assistindo o vídeo aí, caso queira, vir até a loja tomar um café, conhecer nossa equipe, conhecer o carro. Você vai ver esse motorzinho, ó. Um ponto, 1.300, né? Um ponto, 1.300 motorzinho, pessoal. Gasolina, ó, tudo novinho, tudo feito, pessoal. Recentemente, o espetário cuidava demais do carro, que era o hobby dele, é olhar para o carro e ficar procurando alguma coisinha para fazer, para depois se exibir para os amigos. Olha o carro como que é. O cara vai em feira, o cara faz o rolê no final de semana, né? Curte a caranga, o carro está muito conservado de ponta a ponta, né? Está um espelho à pintura, inclusive não tem arranhão, não tem detalhe, entendeu? Ainda nem eu vou achar um detalhe para pedir desconto no carro. Não vai encontrar detalhe nesse carro, pessoal. Olha para isso, ó. Meu, nota 10, tá? Você não encontra nada, ponto de ferro hoje, assoalho, nota 10. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o assoalho do carro. Uma parte aí da suspensão do carro, né? Do motor, tá? E você vai ver que realmente vale a pena você fazer a aquisição desse carro na 4F Motors, pessoal. Olha, as palhetinhas cromadas, né? Olha o símbolo da Volkswagen. Olha, cromadinho. Olha que bonito. Olha ali, que carro show de bola, né? Realmente, pessoal, é um carro que vai fazer diferença aí se você ia comprar ele. Esse carro aí para a sua garagem. Olha, tem um som. Sonzinho diferenciadinho também. Olha o Fusquinha lá, ó. Que bonitinho. Que bonitinho, gente. Olha o couro que ele colocou. Couro de primeira linha. Interior caramelo. Olha. Não tem um pontinho de ferrugem, pessoal. Você fala, Daniel, esse carro tá zero? Tá zero. Pode vir aqui. Olha o teto. O teto parece que é teto de carro novo. Cheiroso, inclusive. Nota 10. Nota 10. Aqui o sistema de troca de óleo. Acabou de fazer a revisãozinha no carro, né? Aqui no mecânico conhecido, que é o Mitsu. Aqui no tatuapé. Né? Olha só o volantinho do carro, pessoal. O verniz. Olha o chaveirinho. Que bonitinho. Fusquinha, meu. Fusquinha também, cara. Que legal, hein? Olha que bacana. Olha o radinho do carro, pessoal. Que coisa linda. Tem até o bluetooth, hein? Olha lá. Tem até o bluetooth fim o radinho do carro. Olha o asforro de porta. Olha o cima da pedaleira. Meu, esse carro, inclusive, ele tem uma embreade hidráulica. Olha o som. Bem feitinho, com forro. Olha o assoalho do carro. Você não vê nada de irregular no carro, pessoal. Olha pra isso. Colocou uma forração marrom, né? Que eu vou mostrar pra vocês também o capô do carro na sequência. Essa vez também é marrom. Foi muito bonito. Muito bem feitinho, tá? Vidro elétrico, pessoal. Esse vidro foi mandado instalar, né? Que é um vidro que ele abre interiço. Olha lá. Não tem aquela aberturinha, né? Que é na lateral do vidro. Vidro elétrico com modo de subida, né? Muito legal, cara. Muito legal. Olha o para-choquinho. Olha a forraçãozinha do carro, gente. Olha a forração do carro, tudo com forro, o estepe, o triângulo, o macaco. Fiação do carro, tudo zero, tudo nota 10. Beleza, pessoal? Eu vou até fazer uma filmagem pra vocês, ó. Na parte de baixo do carro, no assoalho, que geralmente é tudo danado, né? Olha pra isso. Olha a dianteira. Olha o meio do carro. Olha lá na parte da motorização. Olha ali as buchinhas. Tudo sequinho, tudo novinho, do jeito que você precisa, pessoal. Beleza? Gostou desse carro? Entra agora em contato com o vendedor daqui da 4F Motors, que o nosso celular é o 940697236.